A Formuvo é um novo patrocinador do Sporting de Braga, uma empresa ligada à área da saúde e da nutrição. Isto demonstra bem aquilo que é o Sporting de Braga, o que é a marca Sporting de Braga, que é uma marca que valoriza também os nossos parceiros e, portanto, foi uma parceria que hoje firmamos aqui, assinamos. Estamos muito satisfeitos por ter a Formuvo como parceiro do Sporting de Braga na área da saúde e na área da nutrição. A camisola do Sporting de Braga ganha mais uma força para a nova época, uma parceria que reforça a aposta do clube no rendimento dos atletas. Já temos vindo a colaborar com o Sporting de Braga e isto foi só um sinal de reforço da parceria que já temos e estamos muito contentes de estar ligados a uma marca como o Braga e a um clube como o Braga. Também agradecemos a confiança e oportunidade que o Sporting de Braga nos deu de reforçar esta parceria e dizer ao Sporting de Braga, aos seus atletas, aos seus associados, à comunidade em geral que podem contar com a Formuvo. Tchau.